Olá, tudo bem com você? Lipo HD, como funciona o pós-operatório? Meu nome é Flávio, sou médico de cirurgião plástica. Vamos então conversar sobre esse assunto de como funciona o pós-operatório na Lipo HD. Então, primeira coisa, gente, eu vou dividir para ser um pouco mais didático, o pós-operatório em três fases, ok? A primeira fase seria o pós-operatório imediato, que é isso. São as primeiras 24 horas após a cirurgia. Então, acabando a cirurgia, o paciente vai para uma sala de recuperação pós-anestésica, fica ali em média duas, três horas, depende, isso aí varia de paciente para paciente, ok? E logo após, vai para o apartamento, onde fica até amanhã do dia seguinte e tem alta. Então, geralmente são aí 24 horas de internação para Lipo HD. Nesse período imediato, dessas primeiras 24 horas, costuma-se até tranquilo em relação ao desconforto, em relação à dor, principalmente porque ainda a paciente está sob os efeitos anestésicos, que também está com acesso endovenoso e recebendo medicações endovenosas. Então, geralmente, aquilo que eu costumo falar na consulta é de que, olha, se prepare aí para a primeira semana ser a sua semana de arrependimento, porque a Lipoaspiração costuma ser chatinha, costuma ser dolorosa. Nessas primeiras 24 horas, geralmente nem é tanto, mas a partir do segundo, terceiro dia, costuma ser sim um pós-operatório que existe um certo nível de dor. Indo agora, então, para a segunda fase. Falei aqui rapidamente que costuma ser um pós-operatório tranquilo ali no começo, porque está com acesso venoso, está com os cuidados ali intrahospitalares, com os cuidados com a enfermagem e com as medicações na veia, ok? Indo agora para o segundo período, que é o período mediato, ou seja, que compreende aí a partir do segundo dia até o final do primeiro mês, até 30 dias mais ou menos da cirurgia, ok? Como que seria aí esse período? Em relação à dor, já costuma ser um pouco mais presente, tá? Então, nós fazemos aí uma analgesia, fazemos um combate à dor com remédios, com analgésicos mais potentes, ok? Em relação a remédios também, são usados antibióticos e anti-inflamatórios, ok? Em relação aos drenos, boa parte dos pacientes de pós, de lipo-HD, principalmente a vaser-lipoaspiração. Vaser-lipoaspiração, eu tenho um vídeo explicando o que é, tenho um vídeo falando sobre a diferença entre vibrolipo e vaser-lipo, só você procurar no canal, vou deixar uma tagzinha aqui também, que você pode acessar depois esse vídeo para se inteirar melhor, ok? Então, a vaser-lipoaspiração é algo que eu tenho empregado na minha rotina, e ela ajuda bastante no pós-operatório, até em relação aos edemas, aos inchaços, em relação à dor, mas não deixa de ser também doloroso. Então, nós precisamos lançar a mão, sim, de remédios. Em relação aos drenos, como eu estava falando, geralmente deixa o dreno na vaser-lipo e na lipo de alta definição, que eles ficam em média entre 2 e 5, 7 dias, ok? Não deve passar desse tempo. Outra coisa, as drenagens são extremamente importantes nesse período de pós-lipoaspiração e lipoaspiração HD. Precisa ser feito por pessoas que entendem do assunto, ok? E também para poder que esse pós-operatório seja da melhor maneira possível. Outra coisa agora em relação a você, a administração sua em relação ao pós-operatório, você precisa ter o seu tempo de descanso, você precisa separar realmente esse tempo para que esse tempo de pós-operatório seja seu. Nos primeiros dias é interessante ter alguém para cuidar de você, para te ajudar nas coisas do dia a dia. Em relação às malhas modeladoras, às cintas modeladoras, por quê? Vai precisar usar? Sim, vai precisar usar. Geralmente na consulta nós orientamos bem isso e não precisa ser uma cinta demasiadamente apertada. Ela tem que ser, sim, fazer a compressão, mas não pode ser muito apertada para não, às vezes, fazer até marcas indesejadas, ok? Que podem levar até a machucados e ferimentos na pele. Então, basicamente, esse período imediato, dentro do primeiro mês, falamos aí da dor, falamos dos drenos, falamos da necessidade de drenagem, falamos das medicações, falamos de você se organizar em termos de administração e do seu tempo e do seu repouso e falamos das cintas modeladoras, ok? E no período pós, no período mais tardio, que seria o terceiro período, que compreende aí depois do primeiro mês, de 31 dias para frente até 6 meses, geralmente 6 semanas, 8 semanas depois da cirurgia, praticamente o resultado já começa a ficar bem mais exuberante. O resultado final é em torno de 4 meses a 6 meses, mas com um mês, a partir de um mês já é possível perceber, ok? E retorno às atividades do dia a dia e retorno às atividades de atividade física já são liberados em torno de 6 a 8 semanas. Academias, forços físicos mais vigorosos, banho de piscina, 8 semanas, ou seja, 2 meses depois da cirurgia, o paciente já pode voltar a fazer, ok? Então assim, foi uma pincelada rápida sobre como funciona o pós-operatório de uma lipoaspiração HD. Lógico que aqui, em um vídeo de 5, 8, 6, 7, 8 minutos, não é possível cobrir tudo. Em consulta a gente consegue detalhar um pouco mais e é lógico, a cada paciente no seu pós-operatório a gente vai orientando. Aqui é para você ter uma visão geral do início, do meio e do final dessa fase de pós-operatório, ok? Se você tem alguma dúvida específica sobre isso, comente, deixe aqui a sua pergunta nos comentários, compartilhe também esse vídeo e é lógico, as suas perguntas serão assim muito úteis, porque eu vou poder, além de lógico, interagir com você, respondendo até no próprio canal, mas também produzir vídeos, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e aí a gente vai conseguir ajudar mais pessoas ainda, ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, não se esqueça, coração alegre, a formosei o rosto, a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Tchau, tchau!